Presidente, pedi aqui pela ordem para apresentar aqui um requerimento. Eu venho aqui fazer um requerimento de informação a respeito da rede estadual de ensino. Quero compreender, questionando aqui ao senhor Hélio Queiroz, que é o nosso secretário de Educação, solicitando informações detalhadas a respeito da rede estadual de ensino, especificamente no que se refere à etapa de ensino e ensino médio e à oferta dos itinerários formativos por área de conhecimento nas escolas da rede. E eu quero saber o seguinte, quais escolas por município ofertam cada itinerário formativo por área de conhecimento? De que maneira está sendo organizado o sistema de matrículas para garantir que os estudantes possam optar pelos itinerários de seu interesse? E qual o número de estudantes matriculados em cada itinerário formativo no Estado do Mato Grosso do Sul? Essa pergunta se faz e é importante, porque no início do ano a gente percebe que há uma dificuldade dos alunos de escolher o seu itinerário e saber exatamente quais são os itinerários de acordo com a necessidade dos alunos. Então, para a gente compreender como é que o Estado está organizando isso e poder também colaborar nesse debate junto à Secretaria Estadual de Educação. Obrigada. Obrigada.